Short de Fé 16 Salmo 64 3 Que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro Dispararam sobre ele repentinamente e não temem Firmam-se em mau intento Falam de armar laços secretamente e dizem Quem os verá? Andam inquirindo malícias Inquirem tudo o que se pode inquirir E ambos o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos Todos aqueles que os virem fugirão E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele O justo se alegrará no Senhor e confiará nele e todos os retos de coração se gloriarão Amém! Glória a Deus! Não adianta eu dizer pra vocês ou qualquer pessoa dizer cuidado com as pessoas falsas Porque se são falsos como é que você vai saber? Entende? Se é algo bem escondido Como ali tá dizendo na palavra Sabe? É uma fofoca Um intento Bem escondido É... Certa vez eu tava num relacionamento Sério Eu até achei que ia casar com a pessoa Sabe? E muitas vezes Tinha assim No meu coração Uma certa Desconfiança De infidelidade E daí uma vez eu perguntei Pra pessoa Já no final do relacionamento E a pessoa me disse Se eu fizer Só se for Bem escondido E conjuga com isso Então Não adianta dizer pra vocês Ou qualquer pessoa dizer Cuidado com pessoas falsas Porque você não vai ficar Olhando na sua lista Agenda telefônica Todo mundo que aparecer na sua vida Ficar desconfiando Que todo mundo é falso Que daí o seu coração Não fica em paz Isso não é de Deus Você tem que sondar O seu coração Eu sondar o meu Pra ver se eu não tô sendo falsa E você sondar o seu Entende? É a única coisa Que dá pra fazer Que o outro Vai fazer o mal Que o outro Vai falar a mão Nas costas Que o outro Vai planejar o mal Não se sabe Então Salmo 64 É A justiça Está com Deus O único Que pode proporcionar A justiça É Deus Nem mesmo Nem mesmo a lei Nem mesmo O direito Que pode Não estar direito Pode estar errado A lei Pode não estar justa Pode ser injusta Né? Quando Jesus Ele sai Pra curar No sábado Ele diz Que a lei É menos importante Que o ser humano Que o ser humano É mais importante E a lei Pode ser injusta Sim Pode ter alguém Precisando de socorro Cuja lei Não vai socorrer Mas ele vai Jesus vai Se a lei Não te socorreu Jesus está aí Pra te socorrer Se o médico Não te socorreu Quantas pessoas Morreram Na porta de hospitais E o médico lá Sentado No ar condicionado E a pessoa morreu Não foi atendida Mas mesmo Depois da morte Jesus socorre Né? Então a gente Tem que sondar O nosso É A única coisa Que nos cabe É sondar a gente Não sondar o outro Não sondar a vida Do vizinho Sondar a vida De outra pessoa Sabe? Isso Isso não é cristão Sabe? Isso não é bom Isso é mal Entende? Porque É Senão você pode Virar um satanás Você procura de Sabe? Ficar rondando É Esperando A queda Das pessoas E na verdade Jesus Quando ele Ele ronda Também Mas ele ronda Para salvar Para curar É diferente De quem Se torna A escuridão Hoje eu estava Vendo uma notícia E Deus Me mostrou Porque eu ando Procurando Qual é o caminho Para o céu O que nos leva Para o céu E eu tinha Tinha dito Para vocês Sobre a oração A oração É muito importante Mas não é A oração Que leva Para o céu Eu estava vendo Que os Psicopatas Eles oram Também Alguns oram Antes de Cometer O crime Ou depois Que cometem Sabe? Muitos fazem Cursos Muitos Fizeram Muitos cursos Bíblicos Faculdade De teologia Enfim Então a letra Sabe? A Bíblia Que é Bíblia Isso não leva Para o céu A oração Também Para aquele Que não sabe Ler e escrever Para aquele Que não sabe Ler a Bíblia Ou não tem Uma Bíblia Também Não é isso Que leva Para o céu Eu falei Para Deus O que Que leva Ele Coração De criança Eu disse Isso Escutem O problema É que as pessoas Elas perguntam Para Jesus Querendo Que lhe dê Resposta Total Resposta Que vai Engrandecer O conhecimento Delas Sabe? É Aquilo Que elas Vêm Buscando Vêm Trazendo Como bagagem Ele fala Joga tudo Fora É o que Ele diz Para o rico Vende tudo Ajuda os pobres Tenha coração De criança A criança Quando é pequenininha Ela não tem Muita noção De que Aquilo é do outro Aquilo não pode Tem que comprar Então Se você pegar Uma criança Pequena Por exemplo Estiver No supermercado E aparecer Uma outra Criança com fome Ou mesmo que seja Um adulto Velho Um cachorrinho Ela vai querer Pegar alguma coisa Lá do supermercado Supermercado E dar Ela vai querer Então tem esse coração Puro De querer Dividir De querer Ajudar E a gente Tem várias Limitações Nesse amor Ao próximo Que são Limitações Psicológicas São limitações De pensamento Fantasmas Limitações Fantasmas Entende? Não quer dizer Por exemplo Que uma pessoa Por ter mais dinheiro Ela vai ser Mais generosa Pode ser mais egoísta Quanto mais tem E uma pessoa Que tem menos Às vezes A pessoa que tem menos Faz mais Do que a pessoa Que tem mais Por causa Dessa limitação Fantasma Então Ali no Salmo 64 É uma pessoa Que está Preocupada O que estão Falando de mim Pelas costas O que estão Fazendo Será que estão Planejando mal Contra mim Será que vão Me mandar embora Desse lugar Desse trabalho Será que Meu marido Está me traindo Será que O meu Namorado O meu Noivo Está me traindo Será que Ele promete Casamento E na verdade Ele está Mentindo Sabe Por que Não marcou A data Do casamento Ainda Será que Eu não sei O que Será que Esse amigo É falso Essa amiga É falsa Será que Esse trabalho Não vai dar Em nada Sabe Esse Não sei O que Será que Eu estou Sabe Será que As pessoas Estão me Enganando Esse negócio Sabe Será que É furado Se Na verdade Onde é Que a gente Vai atuar Que a sua Responsabilidade Aquilo que Sai do seu Pensamento Da sua Boca E das suas Mãos Aquilo que Você está Fazendo Você não Pode Você não Deve Cuidar dos Outros Mas pode Orar Para que Deus manifeste Se Algum Negócio Algum Relacionamento Algo Que você Tem esperado Se isso Não é Para você Né E Mas a gente Só pode Cuidar Nós mesmos A gente Não pode Cuidar Outro E se É para Cuidar É para Orar Para o Bem Ai Você Descobriu Quer ver Que Já vi Nunca aconteceu Comigo Mas já Ouvi Pelo menos Duas pessoas Me contando Que estava No telefone A pessoa Achou que Desligou E não Desligou E ouviu Coisas horríveis Absurdas Sobre Se Mesmo E achou Que aquela Pessoa Era a melhor Amiga Dela Melhor Amigo Uma Pessoa Que Deveria Ah Não Sei E Foi Horrível Aquilo Sabe Ter ouvido Todas Aquelas Coisas Absurdas E Mas Mesmo Que aconteça Isso Com você Eu Tenho Acontecido Mesmo Que você Quebre A Cara Com Alguém Com Algum Lugar Com Algum Serviço Alguma Coisa Sabe Você Se dedicou A esse lugar A essa pessoa A dedicação Não significa Que você Será Recompensado E reconhecido Você pode Ter se dado A vida Toda Para alguém Quantas Mulheres Se deram Né Faziam Café Da manhã Almoço Lanche A janta Deixava A casa Impecável Cuidava Dos filhos Deu Sei lá Quantos Filhos Para esse Homem E nunca Foi Reconhecida Nunca Foi levada No restaurante Nunca Ganhou Uma joia Nunca Ganhou Flores Nunca Nada Daí Descobre Que sempre Foi traída Do nada O marido Deixa Começa A se relacionar Na moral Da pessoa E essa pessoa Nunca precisa Cozinhar Vai Para o restaurante Três vezes Por semana E é reconhecida De uma maneira Que a outra Pessoa se dedicou Tanto E E esse Marido Esse ex Só fala mal Então Você pode Entrar Num trabalho E se ralar E o seu patrão Só fala mal De você Você pode Entrar No outro No trabalho Muito mais leve E você Totalmente Reconhecido Então Nem sempre É É preciso Mudar de lugar Se não está bom Tem que mudar Mudar de pessoa Também Se não está bom É preciso Ter alguns limites Sabe Em relação A sua dignidade A sua Ter amor próprio Né Mas nunca desejar O mal Se de repente Você descobre Algo de alguém Você vai orar Pelo bem Daquela pessoa Mas quem vai fazer Justiça É Deus Né É Nós erramos Também E Mas existe Dois momentos Quer dizer Dois momentos São dois tipos De pecado O pecado É que você Comete sem querer E o pecado É que a pessoa Planeja Né Então Muitas pessoas Podem decorar Orações É Fazer Tipo Ah O mercado Da fé É Ter muitos Conselhos Ter uma vida Que parece Perfeita Ser muito Inteligente É Mas ser cruel E eu sempre Eu sempre não Tenho trazido Nos últimos vídeos Que uma coisa Que eu descobri Com Deus Que o que Condena uma Pessoa É o inferno É a crueldade Porque Essa é a Principal característica De satanás A crueldade Então O que que você Deve se preocupar Duas coisas Que eu tenho Trazido aqui No canal Santidade E amor E a santidade Não é algo Que você Se lava Uma vez Tem que Se lavar Todos os dias Pedir pra Deus Sondar O seu coração Né Sondar O seu coração Se você Se você Tem inveja De alguém Né O seu Não do outro Ah As pessoas Têm inveja De mim Mas são Do seu Se você Tem Daí tem Inveja boa Que o outro dia Eu falei Com Deus Né Mesmo Mesmo Assim Orar Tem algo Que outra Pessoa Tem E que você Não tem Então Olhe pra que Deus te dê Isso Olhe pra que Deus te dê Isso De alguma Forma Entende De alguma Forma Ele Ele pode Trazer Isso Preencher Isso Na sua Vida E sempre Orar E fazer Bem Aos Seus Inimigos Né Nunca Orar Pela Condenação Deles Porque Quando Uma Ovelha Se perde As Outras 99 Ficam Orando Pela Perdida Enquanto Jesus Vai Atrás E faz Entende Se a gente Não Perdoa Se a gente Não se Perdoa Também A gente Não Entra No céu Então A gente Tem que Entender Que é Muito Importante A gente Se Perdoar Todos Os dias Porque Que a gente Vai Falhar Mesmo O importante É a gente Perceber Se a gente Tá Falhando Premeditadamente Ou A gente Ignorância Né Ter o coração Puro Esse é o Principal Ter O coração Puro E como É que Essas Pessoas Que lá No salmo 64 Fala Que essas Pessoas Vão Se Dá Muito Mal As Pessoas Que Falam Mal De Você Que Estão Planejando Mal Já Planejaram Já Fizeram Mal Contra Você Ou Foram Injustas Com Você Como É que Elas Vão Se Dar Mal Através Da sua Vitória Ou Várias Vitórias Através Da sua Felicidade Entende Não 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 Quer dizer Que Elas Vão Cair Vão Empobrecer Tem Um Homem Que Eu Conheci A História Um Homem Muito Famoso E Muito Rico Milionário Bilionário Trilionário Não Sei Ele Morreu Muito Rico E Muito Reconhecido E Teve Muitos Avanços Pra mim É um Rico Insensato Ele Tinha Uma Filha Chamada Melissa Inclusive E Sempre Desprezou Essa Filha E Aí Quando Assiste Eu Lá E Fez De Tudo Pra Atrapalhar A Vida Da Filha Fez De Tudo Sabe Pra Pra Dificultar Pra Não Dar Nada Pra Menina Esse É um Exemplo De Crueldade Sabe Então Como é Que você Vence Sendo Um Filho Assim Que Não É Reconhecido Sabe De Um Pai Cruel É Ou Um Empregado Sabe Que Saiu Da Empresa Mal Falado Sendo Injustiçado Sabe Ou Foi Abusado E Ainda Te Colocar A Culpa Que A Culpa Foi Sua Que Você Que Deu Causa Não Sei O Que Fizer É É Sendo Feliz E Deus Vai Te Dar Grandes Vitórias Sabe Grandes Vitórias Essa A Volta Por Cima Do Salmo 64 Né Agora Enquanto A pessoa Estiver Viva Aquela Pessoa Lá Do Salmo 64 Que Tá Falando Pessoas Cruéis Pessoas Maledicentes Pessoas Super Inteligentes Que Planejam Mal Inclusive Eu já Tava Vendo Sobre A Vida De Um Psicopata Que Ele Tava Se Tornando Ai Como Chama Esses Tipos De Psicólogos Motivacionais Sabe E Ele Tava Indo Pro Lado Da Fé E Acho Que O Último Vídeo Que Eu Só Vi Um Vídeo Dele Que Era O Vídeo No Dia Que Ele Cometeu Um Crime Ele Dizia Que Ele Orava Que A Partir De Agora Ele Tivesse Mais Inteligência Pra Ele Fazer As Coisas E Hora Que Ele Falou Isso Veio Da Minha Cabeça Ele Queria Mais Que Deus Ele Tava Pedindo Pra Deus Inteligência Pra Ele Cometer Os Crimes Olha só Como De repente Você Usa Deus Você Pode Usar Deus Tem Que Or For For Necessitado Te De De Inteligência Ai Não Sei Pra Que Se For Ruim Se For Cruel Se For Contra Alguém Mais Fraco Isso Não É De Deus Se For Pra Derrubar Pessoas Acusar Pessoas Não A Pessoa Pode Estar No Corredor Da Morte Esperando A Pena De Morte Você Como Cristão Como Parte Da Luz Como Filho De Deus É Aquele Que Vai Orar Pra Que Isso Não Aconteça Não Matarás Pra Que A pessoa Seja Salva Que Jesus Tava Lá E Ele Que Poderia Condenar Tinha Dois Ladrões E No Último Momento Ele Sentido Abandonado Pai Do Céu Por Que O Senhor Me Abandonou Olha Só Me Cuspiram Me Bateram Meus Amigos Me Negaram Eu Tava Com Sede Me Ofereceram Vinagre Debocharam Da Minha Pé Sai Daí Cadê Teu Pai Pra Fazer Algo Por Você Você Tá Sozinho Cadê Seus Amigos Cadê Aqueles Que Te Seguiram Né E No Último Momento Depois De Tudo Isso Todo Abandono De Toda Violência De Toda Deboche Ainda Dos Dois Ladrões Pecadores E o Que Ele Fez Naquele Momento Ele Salvou Ele Ele Salvou Um Porque O Outro Não Quis Porque Se O Outro Quisesse Também Seria Salvo Ele Diz Hoje Mesmo Você Estará Comigo No Céu Então Aquele Lá O Inimigo Do Salmo 64 Se Ele Quiser Ele Estará Com Jesus Hoje Mesmo Abandonando Tudo aquilo Que tem Sabe Derrubado Espiritualmente Né É Prostituição Aborto Pedofilia Abuso Sexual Mentira Depravação Perversão Sexual Corrupção Crueldade Contra Animais Fofoca O que mais? Egoísmo E a O que mais? A única coisa que a gente pode esconder nosso coração, porque nós somos os ladrões do lado de Jesus. Hoje eu sou esse ladrãozinho e você também é esse ladrãozinho. Ai, eu não roubo nada. essa questão do ladrão não é roubar coisas materiais quando você fala mal de alguém você tá orando pra que essa pessoa se torne pior ainda você tá roubando a salvação dessa pessoa quando você é egoísta você tá roubando a ajuda que essa pessoa poderia ter então isso é um roubo roubo da luz quando você fala mal de si mesmo e se condena e fica em remorso você está roubando a sua própria salvação e o projeto que Deus tem pra você quando você dá descrédito às pessoas você tá roubando o projeto que Deus tem eu fiquei emocionada agora sabe, pra essas pessoas quando você faz um aborto, você tá roubando a vida de alguém misericórdia que nós nunca estejamos aí pra escandalizar a vida de ninguém o que que é escandalizar? é roubar ser esse ladrão ladrão de luz ladrão de salvação é isso que Deus não vai perdoar sabe? em nome de Jesus pai, muito obrigada que a gente continue buscando a santidade e o amor muito, 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 muito obrigada Senhor coloca em ti as nossas vidas nós queremos te encontrar hoje mesmo hoje mesmo Senhor, eu peço pro Senhor acender os nossos propósitos em nome de Jesus dentro do trabalho é possível edificar vidas dentro do trabalho em qualquer lugar e é possível a gente tornar o mundo melhor amém tchau amo vocês se inscreva no canal curta o vídeo e até a próxima tchau tchau tchau